Olá pessoal, a aula de hoje é sobre éticas e princípios de planejamento da permacultura. Começo fazendo questionamento a vocês sobre o que que vocês precisam para viver, quais são as suas necessidades. Então, vamos lá, começa a pensar de tudo que você precisa, desde as coisas mais básicas até as coisas mais avançadas e mais incomuns que você precisa para você conseguir ter uma vida como você deseja, ou que você acha que todas as pessoas precisam para conseguirem viver com qualidade de vida. E isso vai nos levar à ética, aos princípios da permacultura. Alguns exemplos de coisas que a gente precisa, por exemplo, ar, todo mundo precisa de ar, água, dormir, sexo, comida, sono, o que mais? Também se sentir seguro, né? Como? Através de sentir segurança através da sua casa, ter uma saúde boa, ter uma garantia de renda, ter as ferramentas, o que se precisa para poder viver, atender as suas necessidades da vida, né? Ter uma ocupação de um espaço garantido que você possa chamar de seu, enfim, se sentir seguro para exercer suas liberdades, também o que mais? Se sentir como parte de um grupo, de uma comunidade, né? Ter amigos, ter intimidade, constituir uma família, também, vamos lá, se sentir reconhecido, valorizado, né? Sentir que você tem aprovação do seu grupo, que as pessoas se orgulham de você e que você se orgulha delas, ter promoção do trabalho ou no meio que você faz parte, assim, isso quer dizer, ter um reconhecimento como um todo e outras coisas mais, tipo, alcançar os seus objetivos de educação, né? De lazer, ter as suas crenças, as suas religiões respeitadas, poder desenvolver a sua arte e essas coisas todas. tudo isso são necessidades que nós temos, né? E existe uma forma de se classificar isso, que é uma proposta que foi feita por um psicólogo, no caso, o que foi proposto pelo Maslow, na sua teoria das necessidades humanas. A ideia de trazer a pirâmide de Maslow para a permacultura, ela surge porque ele trabalha essa classificação de tudo que o ser humano precisa, desde as necessidades fisiológicas, que são as mais básicas de todas, que estão em azul aí no texto, as necessidades de segurança, que estão nesse bordô, as necessidades sociais, que estão nesse alaranjado, vermelhado, as necessidades de estima, que estão nesse amarelo, amarelado, dourado, e as necessidades de autorrealização, que são o topo da pirâmide. E o que ele quer dizer com isso? Todas as pessoas têm necessidades diferentes. A diferença se deve, principalmente, em qual nível da escala da pirâmide você se encontra. vou exemplificar isso. Uma pessoa que não tem nada na vida, ela tem as necessidades mais importantes para ela, são as necessidades fisiológicas. Uma pessoa que não tem uma casa, não tem um abrigo, não tem nada, ela está passando fome, ela não tem onde morar, ela, toda energia que ela vai aplicar na sua vida vai ser em busca de satisfazer as suas necessidades fisiológicas. Por exemplo, principalmente, comida, sono, ela precisa garantir as suas necessidades fisiológicas. E só depois das suas necessidades fisiológicas estarem saciadas, estarem seguras, garantidas, ela pode começar a se preocupar com o nível seguinte da pirâmide de necessidades dela. Portanto, uma pessoa que não tem as suas necessidades fisiológicas saciadas, ela não vai conseguir se preocupar com o nível seguinte, que são as necessidades de segurança, de acordo com o Maslow. Então, por exemplo, uma pessoa que não tem, não consegue dormir direito, que não tem acesso à água, nem à comida, ela não vai se preocupar em ter uma casa, em ter um local para se sentir segura, para ter, em ter uma renda, em ter uma forma de garantir a saúde dela. Porque ela precisa se preocupar com algo muito mais básico do que isso, que são as necessidades fisiológicas. Então, mas quando ela passa de nível e ela já tem isso saciado, ela busca saciar as necessidades de segurança dela, que são essas, né? No caso, a casa, saúde, ocupação, as necessidades de segurança, como todo, a renda, ferramentas, as seguranças, nesse sentido todo. Quando ela sacia essas necessidades, aí ela pode começar a se preocupar com as seguintes, que são necessidades sociais, de acordo com o Maslow. Então, no caso, as necessidades de se viver em comunidade, que são necessidades sociais, de ter uma família, de ter amigos, de fazer parte de um grupo, de conseguir ter intimidade com pessoas. quando você já está nesse nível, aquelas outras necessidades mais básicas, que são as de segurança e as fisiológicas, te parecem óbvias. Você não vai se preocupar com isso, porque isso pra você, você tem. Então, você passa a se preocupar com esse nível onde você se encontra. Mas você também não vai se preocupar com outros níveis que estão acima desse nível da pirâmide que você está. Porque eles são tópicos pra você agora. Você precisa se preocupar, no caso, se você está nesse terceiro nível, em conseguir desenvolver uma vida de comunidade. Quando você sacia, você é ok, satisfaz, você atende essas necessidades, aí sim você começa a se preocupar com o nível acima, que seriam as necessidades de estima. Quer dizer, as necessidades de se sentir reconhecido, valorizado, promovido no trabalho ou no grupo que você faz parte, sentir aprovação, sentir que as pessoas têm orgulho de você. Isso são as necessidades de estima. Uma pessoa que está nos níveis abaixo, ela nem sabe o que é isso. Ela não vai ter esse nível de preocupação. Assim como você, quando está no nível de satisfazer as suas necessidades de estima, você não vai se preocupar com os níveis acima. E você só vai conseguir se, entre aspas, se dar ao luxo de ter as suas necessidades de autorealização atendidas se você já tiver atendido todas as outras. Então, quer dizer, é por isso que as pessoas... É muito normal pessoas que têm a sua casa, que têm a sua família, têm a sua renda garantida, o seu trabalho ali garantido, não entenderem por que existe, por exemplo, violência nas cidades. Ah, por que aquele cara tem que me roubar? Logo a mim, por que ele não arruma um emprego? Muitas vezes aquela pessoa não arruma um emprego porque ela está num nível diferente da epidemia de você. Ela precisa se preocupar com o jantar de hoje. Então, o emprego é um nível muito acima da realidade dela. Ela está lá no nível das necessidades fisiológicas ou talvez das necessidades de segurança, enquanto você está no nível de necessidades sociais ou de estima. Então, você não consegue entender a realidade das outras pessoas porque você está... Você tem um nível de necessidades completamente diferente da delas. assim como a necessidade de autorrealização que é o topo da pirâmide, né? Você poder se dar ao luxo de poder viver os seus hobbies, de você poder ter... desenvolver a sua arte, de você poder ter a educação como você quer e não aquela de obrigação, de você poder se aprofundar em sua religião ou em suas crenças. Isso é o topo da pirâmide. Você só consegue viver isso se você tiver saciado todo o resto. Se você já ter atendido as suas necessidades de estima, as sociais, as de segurança e as básicas, as fisiológicas. E qual é a relação disso com a permacultura? E isso que a gente vai ver agora. Aí a gente chega na flor da permacultura, que foi esse desenho que já era trabalhado muito antigamente pelos permacultores há muito tempo e ele foi proposto e melhorado nessa figura, nessa ilustração que foi adaptada pelo David Holman. A flor da permacultura ela traz no centro dela a ética da permacultura, de acordo com essa proposta, e as pétalas, cada pétala ela traz uma área das necessidades humanas, das necessidades que nós temos como seres humanos. Por exemplo, ela parte desse meio da flor e ela passa pela questão do manejo da terra e da natureza, pela questão da necessidade do espaço construído, de ferramentas e tecnologias, pela questão de educação e cultura, pela saúde, bem-estar espiritual, pelas economias e finanças, e pela posse da terra e pelo governo comunitário. E pode passar por vários outros fatores, quer dizer, tudo que envolve as relações humanas e o que o ser humano necessita. e isso tem toda relação com a pirâmide proposta pelo Maslow. Só que a pirâmide de Maslow ela trabalha de uma forma didática, inclusive que vocês podem utilizar com suas turmas, com seus amigos, em sala de aula, porque quando a pessoa desenvolve conhecimento e a sensibilização a respeito das necessidades humanas como níveis diferentes, a gente aprende a ter um pouquinho mais de empatia e perceber que as outras pessoas elas podem ter necessidades diferentes das nossas. Isso, então, ajuda a desenvolver a empatia e ajuda a gente a entender o processo de planejamento que é utilizado na permacultura. Então, isso vai nos levar aos princípios como nós vamos ver a seguir. Só que, então, por todas essas necessidades que vocês veem nesse desenho que estão em volta, que são as necessidades trazidas para o Maslow, a gente consegue colocar cada um desses itens dentro da flor da permacultura. Isso quer dizer que todas as necessidades humanas cabem dentro da flor. Então, o que essa figura mostra é que a permacultura passa por tudo isso. É o que a gente viu na aula de história da permacultura, quando a permacultura deixa de ser uma forma de agricultura permanente e passa a ser uma forma de cultura permanente. Ela se reflete nessa flor da permacultura, que ela passa por todos esses itens que abordam as necessidades humanas. Em volta da flor, daí estão justamente os princípios de planejamento da permacultura, que é o que a gente vai ver durante o resto dessa aula. Vamos lá, então? E para chegar nos princípios, a gente precisa antes entender a ética da permacultura, as éticas da permacultura. Aí eu pergunto para vocês, o que é ética? Já parou para pensar? A gente estuda algumas coisas na escola, mas agora o que a gente sabe é que a ética permeia todas as ações de nós, seres humanos. Quando a gente diz que alguma coisa é ética, quer dizer que ela deve existir um respeito por aí. E as éticas da permacultura têm tudo a ver com o que é ética, mas aí o que é permacultura? O que seria a ética na permacultura? Lembram dos conceitos que podem ser considerados conceitos de permacultura? Como a gente viu ali na flor, a permacultura é uma forma de planejamento de ambientes humanos sustentáveis e que envolve todos aqueles itens trabalhados na flor, desde a habitação, a alimentação, as ferramentas, a vida em sociedade e as relações socioeconômicas como um todo. Então, a permacultura passa por todos esses itens. Agora, qual a relação da ética com tudo isso? A ética dentro da permacultura é o que faz a permacultura ser o que ela é. As éticas da permacultura envolvem três fatores principais. Como vocês viram naquelas figuras, um deles é a questão do planeta e por que a ética da permacultura envolve o planeta? O planeta é o principal. Que não seria necessário nenhuma outra ética se todas as pessoas da face da Terra, todos os permacultores, pelo menos, compreendessem que o planeta é a principal ética que a gente tem. Então, o planeta é uma das éticas da permacultura, que também é chamada de cuidar do planeta. se todo mundo cuidasse do planeta, a gente não precisaria ter outra ética nenhuma. Isso é autoexplicativa, cuidar do planeta. Basta isso, cuidar da Terra. Não precisaria de mais nada. Mas por que que isso não funciona? Aí a gente vai para a segunda ética. A segunda ética da permacultura envolve as pessoas. Por que que existe ela? Sem o... Não adianta a gente só cuidar do planeta e não se preocupar com as pessoas. A gente poderia ser preservacionista e cuidar da natureza. Vamos cuidar das plantinhas, vamos salvar as baleias e não se preocupar com o ser humano. Essa é uma tendência que existe de... Quando se tem um pensamento só de preservar, de separar, tirar o humano da natureza. Mas o ser humano faz parte da Terra. Ela faz parte do... A gente faz parte do planeta e precisa ser cuidado. Até porque nós estamos cuidando para nós, para garantir a nossa sobrevivência. Então, o cuidar das pessoas ele é essencial que seja ressaltado dentro da permacultura, porque se fosse apenas cuidar do planeta, muitas pessoas iriam entender errado e iriam fazer questão de excluir o ser humano. mas muitas vezes a gente acha que cuidar das pessoas é eu ajudar e dar comida para o mendigo que está lá pedindo dinheiro na esquina. Esse cuidar das pessoas também é cuidar das pessoas de certa forma. Mas essa é a melhor forma de cuidar das pessoas é eu garantir que eu pague o salário de todos os meus empregados na minha empresa. Tem pessoas que acreditam que isso é cuidar das pessoas e por causa disso que se criou a terceira ética da permacultura. Mas vamos lá, mas qual é essa questão das pessoas? Que as pessoas são um problema, cara. São as pessoas que causam a destruição do planeta. Mas então se a gente cuidar delas vai estar tudo resolvido? Até a desigualdade entre as pessoas vai estar resolvida? Tá, mas a desigualdade não é o problema. Desigualdade não é o problema? É sim. Desigualdade é problema. Então a gente chega na terceira ética da permacultura. Essa terceira ética ela trata da questão da igualdade. Não adianta nós cuidarmos do planeta, nós dizermos que estamos cuidando das pessoas se a gente não cuidar das pessoas da forma, de uma forma que garanta a paridade, a igualdade de condições entre as pessoas. Então, nesta terceira ética nós podemos trabalhar esses conceitos de paridade, equidade e igualdade. Que todas as pessoas precisam ter equidade, isto é, ter as mesmas condições de se viver, de ter acesso a todos os princípios, a todas as necessidades delas para viver. aí que a terceira ética ela é muito importante. Desigualdade é o problema sim. Enquanto eu achar que eu mereço mais ou melhor do que outra pessoa, não está está havendo, aliás, desigualdade. Eu não posso me achar melhor ou achar que eu tenho mais direito do que os outros. E a permacultura, então, ela trabalha com essas três éticas que são muito claras e complementares. como elas podem ser representadas nesse desenho proposto pelo David Holmgren. Então, aqui aparecem as três éticas que seria essa em verde a questão do planeta, o em vermelho a questão das pessoas, a questão da humanidade, do social, e em azul a questão da equidade, a questão da paridade. E como que isso é trabalhado dentro da permacultura? As cores também não são à toa. Essas cores representam o que, historicamente, são as cores utilizadas como símbolo para representar justamente as questões ambientais, que são o verde, as questões sociais, que são o vermelho, e a questão da igualdade, que é o azul, ou a equidade, que aqui está representada por essa torta. E como que isso foi trabalhado na história da permacultura? Como que surgiu isso? Isso pode ser representado de várias formas diferentes, que podem ser essas colocadas aqui. Para a primeira ética da permacultura, ela pode ser chamada de cuidar da terra com T minúsculo, ou cuidar da terra com T maiúsculo, ou cuidar do planeta, ou apenas planeta. Primeira ética, planeta. ela pode ser representada dessas formas diferentes. Qual é a diferença do T maiúsculo para o T minúsculo? O T maiúsculo é o planeta em que a gente vive, e o T minúsculo é a terra, onde a gente pisa. Se você cuida, tem um ditado que diz que se eu cuido da terra que eu piso, se eu cuido da terra, eu estou cuidando da terra. Se eu cuido da terra que eu piso, eu estou cuidando da terra, o planeta todo. Por isso que a representação com T minúsculo existe, é utilizada assim como com T maiúsculo, assim como cuidar do planeta, a palavra planeta, ou apenas o planeta. Para a segunda ética da permacultura, essa é a que tem menos polêmica, ela é chamada normalmente como cuidar das pessoas, ou apenas pessoas, para representar essa ética, que envolve as questões de aprender a ver o outro ser humano como um ser vivo. e que remete automaticamente à terceira ética da permacultura, que é a mais polêmica de todas. E ela, quando vocês forem pesquisar em diversos lugares, vocês vão ver ela representada com as mais diversas formas e com muitas polêmicas envolvendo todas elas. E eu vou passar algumas delas aqui, tem outras além dessas, mas as mais famosas são a terceira ética da permacultura é limites ao crescimento populacional e ao consumo. essa é a terceira ética como ela foi proposta originalmente pelo Bill Mollison. Depois dessa, ela também foi proposta como compartilhar excedentes, inclusive conhecimentos, e que foi traduzida posteriormente pelo David Holmgren como a terceira ética é partilha justa. Simplesmente isso, partilha justa. Todo mundo tem que ter acesso às mesmas coisas. Aliás, as coisas de uma forma justa, de acordo com as necessidades de cada um. E, por causa disso, ela também foi chamada, a terceira ética, por outros autores, como processo cuidadoso. Quer dizer, que essa partilha seja feita de uma forma cuidadosa, para que cada um tenha acesso àquilo que necessita, sem acumular, sem acumulação. que leva também a outra forma de expressão dessa terceira ética que chama-se de cuidar do futuro. O cuidar do futuro tem vários significados e também várias críticas a respeito dele. Todas as críticas em relação a essas formas de representar a terceira ética envolvem ah, mas ela não é muito clara. Então, as pessoas buscam uma outra forma de tornar mais claro e, às vezes, acaba ficando mais difícil. Esse cuidar do futuro, eu vejo um pouco isso, que, tipo, ele não é muito claro sem uma explicação do que quer dizer o cuidar do futuro. Uma das explicações que existem é que ele parte de um princípio utilizado por diversas tribos em que nós temos que cuidar do planeta, hoje, para garantir a mesma qualidade de vida até a sétima geração após a gente. Isso quer dizer, então, eu tenho que cuidar do planeta e das pessoas à nossa volta para garantir que a sétima geração possa viver com a mesma qualidade que eu estou vivendo hoje. Por isso que o cuidado futuro. Existe uma outra tradução, que foi como eu coloquei anteriormente, que pode ser paridade. Apenas essa história de se trabalhar a equidade, que todos tenham direito a ter acesso a tudo que for preciso, mas sem acumulação. Por isso que daí a gente volta à primeira frase, a proposta pelo próprio Bill Mollison, que é de limites ao crescimento populacional, que nós vivemos num planeta finito, e, consequentemente, para que todo mundo tenha acesso a tudo que precisa, a gente precisa de limites ao consumo, compartilhando excedentes, inclusive conhecimentos. o que a gente quer dizer mostrando todas essas versões da ética da permacultura para vocês? Se você está se formando em permacultor, você tem que ter a tua, você pode ter a tua opinião e escolher a que melhor, a frase que melhor se identifica contigo, desde que você entenda o espírito da coisa dessas três éticas, que são o cuidar da terra, o cuidar das pessoas e o colocar um limite para que todo mundo tenha acesso a tudo de uma forma equitativa, que seria a questão da paridade. Então, escolha a frase da forma que você quiser. No curso de permacultura, quando vocês fizerem o curso com diferentes professores, cada professor vai expressar de alguma forma. Eu passo todas a vocês para que vocês possam escolher a que melhor representa vocês. mas saibam quando uma pessoa falar que a terceira ética limite ao crescimento e ao consumo, você vai saber que ela representa aquilo que você pensa. É isso que importa. E essa terceira ética faz com que a permacultura seja automaticamente uma filosofia prática que é contrária ao sistema dominante atual do planeta, que é capitalista e de um crescimento sem fim. Porque ela fica muito clara através dessa terceira ética de que nós temos um limite e que nós precisamos trabalhar essa equidade. E por isso que a gente pode dizer que a permacultura tem uma posição muito clara. E agora a gente pode começar a partir compreendendo a ética que podemos chegar nos princípios de planejamento da permacultura. Os princípios de planejamento da permacultura eles foram propostos originalmente pelo Bill Mollison em seus primeiros livros, no primeiro livro na permacultura 1 junto com o David eles falavam de ah, porque tem os princípios alguns princípios que a gente precisa prestar atenção e os princípios são esses e daí eles foram aprimorados com o passar do tempo e daí no livro do Bill esse permaculture design manual ele traz vários princípios de planejamento da permacultura só que eles não estão sistematizados de uma forma muito clara eles estão ao longo do texto você vai lendo o livro e daí você percebe que ele diz ah, então esse é o princípio da permacultura esse é o princípio de planejamento da permacultura e daí ele fala a frase e daí ele explica a frase porque ela é um princípio e daí você vai lendo o texto de repente aparece um outro princípio então quer dizer não estava sistematizado de uma forma clara quais eram os princípios da permacultura então se você for procurar no texto você pode encontrar vários princípios algumas pessoas dizem que tem 10 outras pessoas dizem que tem 12 14, 16, 18 princípios eu assinalei alguns aqui que eu vou mostrar para vocês e outros princípios depois muito posteriormente já nesse século o David Holmgren quando ele lançou esse livro que está ao lado dele aí na foto Permaculture Principles and Pathways Biom Sustainability que é traduzido como Permacultura Princípios e Caminhos Além da Sustentabilidade esse livro foi o que trouxe os princípios da permacultura bem sistematizados e organizados e que atualmente são adotados pela maior parte dos permacultores do planeta justamente porque eles estão muito bem organizados e trabalhados de uma forma didática que a gente vai mostrar depois para vocês ou que vocês podem buscar na internet porque tem em tudo que é canto a explicação desses princípios conforme propostos pelo David mas agora vamos dar uma olhada então nos princípios sugeridos pelo Bill nesse livro nesse livro dele primeiro princípio de planejamento da permacultura de acordo com o Bill Molle isso seria observação o segundo princípio localização relativa terceiro princípio planejamento energético eficiente em zonas e em setores quarto princípio cada elemento deve cumprir várias funções e cada função ela tem que ser apoiada por vários elementos o quinto princípio de planejamento o resíduo de um elemento ele tem que ser necessariamente um recurso para outro o elemento o sexto princípio de planejamento usar recursos biológicos e naturais e não recursos fósseis o sétimo princípio de planejamento ciclar a energia a energia tem que estar sempre ciclando a energia é o que garante a nossa vida nós estamos vivos por causa da energia que está ciclando o nosso corpo e em toda a natureza oitavo princípio de planejamento sistemas intensivos em pequena escala então todos os sistemas de produção os sistemas da sua casa eles tem que ser intensivos isso quer dizer eles tem que ser concentrados o que aumenta a eficiência deles só que em uma escala pequena para evitar a degradação então ser intensivo em uma escala pequena é sustentável e é muito mais eficiente o nono princípio de planejamento acelerar a sucessão esse é um princípio de ecologia na natureza vocês vão ver na aula de ecologia depois existe uma sucessão ecológica então o que que o permacultor faz no sistema produtivo dele ou na casa dele ele acelera a sucessão ecológica acelera os princípios da natureza para que ela trabalhe para você décimo princípio de planejamento da permacultura segundo Bill Mollison propiciar a diversidade quanto maior a diversidade maior a estabilidade décimo primeiro princípio use as bordas as bordas a gente costuma esquecer tudo aquilo que está à margem não é o que a gente chama de marginal aquilo que está na margem a gente costuma renegar então as bordas elas trazem uma maior diversidade por isso que ele vem depois do princípio anterior que é propiciar a diversidade as bordas sempre tem uma diversidade muito maior então use as bordas décimo segundo princípio o problema é a solução transforme problemas em oportunidades seria a frase ou se você ainda não encontrou a solução quer dizer que você ainda não olhou direito porque o problema é a solução décimo terceiro princípio trabalhar com a natureza e não contra ela quer dizer todos eles remetem uns aos outros o tempo todo décimo quarto princípio cooperação e não competição vamos trabalhar juntos lembra do Kropotkin mutualismo ajuda mútua vamos trabalhar juntos fica muito mais fácil trabalhar em muitas mãos do que trabalhar sozinho então você ajuda os outros e você é ajudado por eles décimo quinto princípio promova os ciclos fechados lembram da aula de introdução a permacultura quando a gente fala de ciclos ciclos de energia quando a gente fala da história do do pico do petróleo são ciclos abertos a permacultura quando se cria o seu sistema de planejamento você tem que promover os ciclos fechados sempre fechar os ciclos tudo tem que ter múltiplas funções e voltar a ser utilizado dentro do sistema então a gente volta aos outros princípios já citados acima e o último princípio que eu consegui levantar aqui no livro deve ter outro se vocês procurarem depois seria o nunca ponha todos os ovos no mesmo cesto isso quer dizer isso também remete à questão da diversidade então se você depende apenas de uma fonte de comida você pode se dar mal se você tiver problema nessa produção então sempre ponha os ovos em cestos diferentes para você garantir a diversidade esses são os princípios de planejamento segundo Bill Morrison só que eles foram sistematizados depois e transformados de uma forma muito mais eficiente como foi proposto pelo David então a gente pode fazer uma comparação e aqui estão os princípios de planejamento os propostos pelo Bill e os propostos sistematizados e condensados pelo David o David ele sistematizou criou 12 princípios de planejamento que a gente vai ver com detalhe depois então não vou trabalhar cada um deles mas aqui eu posso propor um exercício que vocês podem fazer depois com calma e é bem interessante é didático pode ser utilizado em sala e pode ser utilizado por vocês façam o exercício que é o seguinte pegar os princípios do Bill Morrison que estão de um lado e comparar com os princípios do David e ver onde eles se encaixam porque todos os princípios do Bill se encaixam em algum princípio do David só que o David ele sistematizou esses princípios e nessa ordem e não foi à toa isso vocês vão ver depois nessa aula tá bom então os princípios do David rapidinho eu não vou ler aqui a gente vai ver durante ao longo do curso tá vamos lá assim a gente entende que os princípios da permacultura e a ética da permacultura eles remetem aquela flor da permacultura como é que funciona isso esse desenho proposto pela Rita Joe Flores explica isso é como se a permacultura fosse uma árvore as raízes da árvore seriam a ética as éticas da permacultura o tronco da árvore seriam os princípios de planejamento e todos os componentes do planejamento são as folhas e os ramos pequenos da árvore então as nossas necessidades elas entram nos componentes do planejamento do design do planejamento em permacultura mas para a gente chegar nelas a gente precisa passar pelos princípios e pela ética da permacultura e é isso que propõe essa figura então a partir daqui eu passo a aula para a próxima etapa que são os princípios de planejamento pelo David Holmgren então trabalhar a ideia dos princípios de planejamento segundo a sistematização do David nós sempre propusemos em aula a aplicação de um de um exercício em grupo então esse exercício ele começa na aula anterior a aula que vai que vai versar sobre os princípios e e e ele tem que ter um tempo entre a aula anterior e a aula dos princípios então esse tempo é interessante porque ele vai permitir com que os permaculturandos e as permaculturandas busquem informações para tentar descrever um determinado princípio de planejamento com mais detalhe como é que a gente faz a aplicação então no final da aula anterior que vai anteceder os princípios a aula de princípios se faz uma divisão dos princípios em 12 grupos né então alguns grupos vão ficar lá dependendo da quantidade de participantes que você tenha no curso você vai ter trios duplas ou até individualmente dependendo de quantas pessoas você tenha no grupo é interessante que tenha no mínimo 12 pessoas para que cada um pegue um princípio e possa versar sobre ele e caso não hajam 12 pessoas no grupo você pode descrever aqueles princípios que faltam para concluir os 12 né então a ideia é nessa aula que antecede passar um material de leitura que é esse que está destacado aí na apresentação né é um arquivo em pdf para as pessoas baixarem ou você imprime esse material né passa para as pessoas lerem passa a impressão separado para cada um dos grupos para que eles façam a leitura e num ambiente presencial você pode entregar então o impresso e num ambiente remoto compartilhar o link para que seja feita a leitura né solicita que essa leitura seja feita no material completo que é um resumo é uma leitura bem rápida de ser feita por todos todos que estão participando da formação e cada grupo deverá então pesquisar mais informações acerca do seu princípio que é o específico tá e esses grupos estão num ambiente presencial o que dá para fazer com eles dá para ceder uma folha 4 canetas de cor lápis e pedir para que eles repitam o ícone do princípio porque essa linguagem iconográfica do David que ele coloca nos princípios ela é muito prática de ser utilizada ao longo da aula ao longo da formação das aulas enfim coloca o número também porque aí a pessoa pode se remeter ao material impresso e nessa nessa mesma folha você tem é ideal que você peça aos grupos que eles cunhem um novo provérbio que sintetiza o princípio o David faz isso ele apresenta no material dele sempre um provérbio embaixo de um determinado princípio por exemplo aquele princípio do Bill Mollison que o Marcelo trouxe antes ele quer nunca coloque seus ovos uma sexta só o David traz a descrição desse princípio como um provérbio que é o valoriza a diversidade na sistematização dele se você estiver trabalhando num ambiente remoto apenas solicite para que os grupos planejem uma fala de no máximo cinco minutos entre um encontro o encontro que antecede os princípios e a aula onde os alunos vão apresentar esses princípios em cinco minutos tá e na permacultura esses princípios eles estão sendo constantemente trabalhados como versou ali o Marcelo anteriormente as éticas estão sendo discutidas melhoradas clareadas e assim por diante então é importante que a gente consiga fazer uma boa interpretação que é essa leitura completa que é solicitada aos alunos para que na hora que o aluno esteja recebendo a informação de apresentação de um determinado princípio por outro grupo ele possa entender do que ele está falando rapidamente e consiga fazer associações diretamente com a fala do grupo no momento da apresentação bom o David coloca pra nós que as três éticas que foram lá embasadas então em povos tradicionais e trazem todo esse resgate desses povos ancestrais elas precisam fazer com que a gente questione a todo momento as nossas ações e atitudes e ao mesmo tempo em que a gente no momento em que a gente começa a incorporar os princípios de planejamento e usa esses princípios pra colocar em prática as nossas ações nós precisamos sempre pensar se o uso desse princípio está levando em consideração as éticas que são a base de todo o pensamento da permacultura essas éticas sintetizadas pelo David trazem o cuidar da terra que o Marcelo já falou a gente precisa pensar que esse cuidar da terra significa cuidar do lugar nosso de moradia do território de uma questão mais bioregional porque a gente tem que levar em consideração também as nossas interações com o meio que nos cerca e que nos abriga também e a ideia de que a gente tem um pertencer a essa bioregionalização um entendimento de que a gente pertence ao local e a gente age culturalmente dentro de adaptações a esse meio a nossa capacidade de se adaptar a ele e a nossa capacidade de manter esse ambiente energeticamente estável e levar em consideração que esse ambiente traz consigo ele abriga bandos de espécies e dentre esses bandos de espécies o nosso bando o bando da espécie humana então é importante que a gente cuide das pessoas e consiga comutar o espaço e o tempo de forma adequada para que a gente consiga fazer uma boa gestão desse território bioregional que dá as condições de vida para a nossa espécie e as demais que comutam o tempo e o espaço conosco e por último a ética do cuidado futuro que traz consigo a questão econômica da sustentabilidade mas entendendo economia dentro do que a palavra traz para nós que é eco, casa, nomia, gestão ou seja eu preciso cuidar da terra eu preciso cuidar das pessoas mas eu preciso saber como cuidar como fazer essa gestão desse cuidado e aí essa gestão ela precisa levar em consideração os pressupostos ecológicos que eu preciso ter um ecossistema saudável para que as pessoas que estejam em cima desse ecossistema também se sintam saudáveis e como o Marcelo falou anteriormente ali e o David traz em um princípio em um provérbio tudo que nós fizermos no dia de hoje recorrerá até a sétima geração o que quer dizer com isso todas as ações que eu faço no presente também são ações do futuro independente de quanto tempo esse futuro demora para ocorrer pode ser no próximo segundo pode ser no próximo dia no próximo ano ou até mesmo em sete gerações o que importa é que todas as nossas ações precisam ser feitas levando em pauta essas éticas porque do contrário a gente vai acabar deixando uma pegada muito ruim para as próximas gerações então fazer uma gestão da casa adequada no presente é também pensar no futuro por isso essa terceira ética leva em consideração isso então como o Marcelo trouxe a gente está discutindo isso e a permacultura enquanto ciência tem que fazer essa discussão para trazer uma resposta cada vez mais precisa mais palatável mais aceitável pelas pessoas e que a gente consiga incorporar ela de forma mais fácil então os princípios de planejamento eles foram sistematizados daqueles 16 do Bill Mollison passaram a ser trabalhados em 12 princípios sendo que cada princípio representa analogicamente vamos dizer assim um formato de relógio como a gente pode ver na figura ao lado onde as éticas são centralizadas porque a gente não vai usar os princípios sem preanalisar eles sobre o guarda-chuva das éticas e o David fez o seguinte do princípio 1 ao 6 que é aquele da hora 1 até a hora 6 aí no relógio ele fala que esses 6 primeiros enfatizam então a perspectiva de baixo para cima ou seja da percepção humana e de como essa percepção humana pode interagir com outras percepções humanas e do sétimo em diante os princípios eles trazem uma perspectiva de cima para baixo ou seja contrária dos padrões e relações que tendem a emergir de um meio de auto-organização dessas pessoas da coevolução dessas pessoas com os ecossistemas a partir do momento em que os grupos prepararam de um encontro para outro esse exercício vai trazer então a apresentação mais detalhada de cada um desses princípios e esse detalhamento vai permitir também trazer a percepção de outras pessoas o que faz com que haja uma visão plural de abordagem do tema e faz com que também quem está recebendo a informação ao mesmo tempo vá compartilhar a sua percepção sobre aquele princípio então após apresentar as éticas da permacultura solicite que os grupos apresentem no máximo cinco minutos e é importante que se respeite esse tempo porque imagine para 12 princípios a gente vai ter pelo menos uma hora à disposição e sempre na medida em que um princípio trouxer um questionamento de algum outro participante da formação procure expandir ou detalhar um pouco mais ou problematizar um pouco mais mas nunca se estenda muito por causa da quantidade de princípios mas deixe essa problematização um pouquinho mais clara para as pessoas entenderem o que está acontecendo a ideia do facilitador do instrutor no meio do estudo é fazer a mediação do conhecimento mas não deixe expandir muito porque os princípios serão abordados ao longo de toda a formação então em algum momento essa pergunta vai voltar no grande grupo então a ideia de você usar o material que está sendo compartilhado com você tanto essa videoaula quanto o material impresso você pode fazer por exemplo no ambiente presencial os alunos vão cunhar esse desenho é interessante porque eles vão também colocar a criatividade dele deles trazerem um outro provérbio mas se você tiver no modo remoto dá para usar por exemplo essas essas imagens que estão sendo passadas para vocês com os dizeres um breve resumo sobre mais um resumo mais resumido ainda do que aquele que foi compartilhado entre um encontro e outro para você poder ir projetando na fala dos alunos que vão estar remotamente no seu ambiente então é uma possibilidade de trabalhar dentro do ambiente do ensino remoto então você pode usar essas imagens para ir passando com os alunos eu não vou entrar no mérito de cada um desses princípios aqui porque eles serão com certeza abordados numa discussão grupal dentro de um ambiente presencial ou remoto bom na medida em que você consegue passar por todos esses princípios você vai chegar então no ponto de fechamento então no ambiente presencial nós sugerimos que você pegue cada uma das folhas que foi desenhada pelos alunos e aí dá para ver também como é legal a diversidade de expressão dos alunos dentro do processo e fixar cada uma dessas folhas numa parede que fique bem visível porque sempre o instrutor vai em algum momento resgatar os princípios para explicar algum tipo de adoção de tecnologia apropriada ou algum tipo de manejo que vai ser feito do solo ou da água ou das energias e assim por diante então algo que fique sempre muito bem à vista no ambiente remoto isso é um pouquinho mais difícil porque a gente não tem essa espacialidade do ambiente de aprendizado vai ter que ficar provavelmente dentro de um link uma pasta ou coisa do gênero mas enfim pensar sempre em resgatar os princípios a todo momento em que for necessário fazer esse resgate e por fim na sequência da aula é importante que se faça uma revisão dos princípios de parejamento então se pega na aula aquela introdução que foi feita pelo Marcelo de trazer como se deu a origem dos princípios o que está por trás do pensamento de cada um deles o histórico de que os princípios foram sistematizados não simplesmente pular ou adotar os princípios do David a não ser que isso seja conveniente que você tenha pouco tempo de trabalho com o grupo que você vai passar e aí queira adotar é melhor fazer a adoção dos princípios do David como nós estamos num ambiente da especialização a gente está questionando a construção desse conhecimento esse é o papel nosso enquanto pesquisadores vamos dizer assim então a partir de imagens que podem ser suas ou até mesmo as imagens do David você pode começar a trabalhar os princípios então nessa aula nós trouxemos uma sequência de imagens que nós usamos em sala de aula algumas são de amigos essa de um amigo meu eu até comentei com ele vou usar tua foto para ensinar permacultura que é o princípio observe e interage claro que o princípio não está aqui do lado porque a gente usa a imagem para perguntar para os alunos qual é o princípio que mais está associado a essa imagem ou se tem outros princípios aí continua mostrando imagens por exemplo aqui nessa imagem nós conseguimos ver que as pessoas estão embalando em potes de vidro alguns alimentos o que é isso? é o captar e armazenar a energia então por exemplo essas pessoas já plantaram as plantas que estão dando constituição ao alimento que está sendo envasado e o que é o envase desse alimento? é o guardar a energia para ser consumido em algum momento ali dentro tem calorias que essas pessoas vão ingerir seguindo na sequência nós podemos pensar na produção de alimentos em curto prazo que seria o princípio 3 da permacultura o princípio 4 da permacultura que é o pratique autorregulação e aceite feedbacks o sujeito está vendo ali o livro e está vendo a opinião de uma pessoa terceira então está aceitando o retorno dessa pessoa e assim segue princípio tal 5, 6, 7 princípio 8 integrar ao invés de segregar princípio 9 10, 11 e o 12 e aí com isso você pode trabalhar os conceitos dentro da sua explicação para pensar isso além disso a gente coloca na apresentação tanto no livro também alguns conteúdos complementares alguns vídeos da playlist do canal da rede Neperma Brasil alguns vídeos complementares que explicam também a questão da desigualdade abordada pelo Marcelo e também alguns videoclipes de uma banda que se dedicou a cantar os princípios de permacultura algumas leituras também e enfim esperamos que todos esses conteúdos possam ser úteis à popularização da permacultura e aí e aí Obrigado.